O que você quer ouvir? Vamos ouvir, pronto! A tua mãe foi a Lhopas e o teu pai aos carangueis Ficaste sozinha em casa, fui dar-te abraços e beijos Oh menina da camacha, fiz de mim o que quiseres Menos que não tenho jeito pra gazelhar as mulheres Música 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 Música